Salve, salve galera! Eu sou o Marcos Medeiros do Distrito 22. O vídeo de hoje é um vídeo que foge um bocadinho do meu tema, mas também passa a ser meu tema como cidadão, acho que tem direito de opinar. Mas antes de começar o vídeo, quero novamente me solidarizar com os parentes das vítimas lá daquele atentado covarde, cruel, em Brumenau, onde um miserento, lazarento, entrou na escola, na creche e matou quatro crianças inocentes, sem, enfim, nessa altura já estão lá perto de Deus, como anjos que são. E espero que um anjo consolador já tenha chegado até vocês aí, os parentes das vítimas, me confortar com o coração de vocês, porque nessas horas só mente de Deus que pode trazer o conforto que a gente precisa. Mas o tema do vídeo de hoje é para falar exatamente em virtude disso aí. Eu tenho visto muitos comentários aí em redes sociais, inclusive grupos de empresas de vigilância, falando que é a hora de as escolas colocarem vigilância particular lá, enfim, vigilante, vigilante, vigilante. E eu vou dizer que até valeria, se o serviço que é responsabilidade da segurança já não tivesse sido pago, esse serviço já foi pago pelo contribuinte, bem pago, porque aqui no Rio de Janeiro, as escolas do município, antigamente, haviam lá um policial militar que fazia um plantão dentro das escolas. Nas escolas do município eu não tenho essa lembrança se haviam guardas municipais, mas eu sei que atualmente não tem. Atualmente não tem. E a própria guarda municipal foi criada com esse intuito, de tomar conta de bens, patrimônios e serviços do município. E a polícia militar tem por obrigação, porque é o órgão de segurança pública, e já engloba tudo isso. Mas, enfim, não tem necessidade de você pagar novamente o serviço, nós como contribuintes já estamos arrochados aí, e aí você vai colocar já uma despesa violenta em cima das prefeituras, que já geralmente trabalham fadigada lá no limite, e colocar uma despesa a mais nas prefeituras, a não ser que vá agradar alguém. O amigo do amigo lá, que é o deputado, o senador, o coronel, o fulano de tal, aí ele é amigo do cara lá, então vai contratar essa empresa aqui de vigilância, a não ser que tenha esse intuito. Mas, esse serviço já está sendo pago pelo contribuinte há muitos anos, porque a guarda municipal e a polícia militar já tem essa obrigação de fazer esse serviço. E digo mais, principalmente aqui no Rio, onde as guardas municipais trabalham desarmadas, já seria a hora de ver com o sindicato de vocês, para assumir a sua ocorrência aí, e pleitear a arma de fogo para o trabalho de vocês, para que vocês trabalhem armados, porque tem que trabalhar armados, essa porra de ficar trabalhando só com cacetete e arte marcial, a vagabundagem, às vezes a criminalidade não dá a chance do policial, do guarda municipal poder se defender. Isso é fato, se eu nem discuto, nem questiono. Acompanhei muito bem o trabalho da guarda municipal lá do meu amigo Adler, a guarda de Itaiatuba, via eficiência da guarda, e o quanto a gente está subutilizando a nossa guarda aqui no Rio de Janeiro, que poderia também estar ajudando na segurança pública. E, na verdade, não faz, fica só na questão aí de multa, enfim, a guarda subutilizada mesmo. Então, essa é a hora que eu vejo do Sindicato das Guardas, que é tão forte, o Sindicato das Guardas Municipais aqui, a guarda do Rio de Janeiro, trabalha desarmada, as guardas das maiorias das cidades aqui do Rio de Janeiro também trabalham desarmada, eu acho que a única que nasceu armada, de fato, desde a sua criação, foi a guarda municipal de Mangaratiba, se eu não estiver enganado. E também nem sei se atua armado atualmente, mas a maioria das guardas aqui no Rio de Janeiro trabalham desarmadas, uma covardia que fazem com os guardas, tendo em vista que a atividade é quase que uma atividade policial, os caras não enfrentam lá a criminalidade de subir no morro, enfim, fazendo certas coisas, mas atuam, combatendo crimes de rua sim, os caras prendem lá vagabundo, batedor de carteira, roubador de cordão, roubador de bicicleta, os caras fazem esse serviço sim, e se estivessem armados, dando esse apoio às outras forças de segurança, só quem teria que ganhar seria a sociedade, e nesse caso em específico que eu estou citando aqui, de fazer a proteção das escolas, coloca um guarda municipal armado em cada escola aí, coloca um guarda municipal armado em cada escola, que eu tenho certeza que nenhum trouxa, nenhum zerruela desse vai querer entrar pra porra, pra fazer covardia com criança, conforme a gente viu lá em Bangu, aonde o policial militar interviu lá, mas o maníaco lá entrou e matou uma porrada de criança, deu tiro num montão de criança, covarde, filho da mãe, e acabou sendo abatido lá pelo policial militar, esqueci o nome, mas ele era do 14º batalhão, enfim, e essa é a hora, ao invés de se falar em segurança privada, isso é obrigação do Estado prover a segurança, já falam tanto isso assim, os caras não podem estar armados, porque a segurança pública é obrigação do Estado, porra, então, já que é obrigação do Estado, essa é a hora, não tem por que onerar mais o cidadão, aumentando algum tipo de imposto, cobrando algum tipo de taxa a mais, pra colocar segurança particular em escolas, nós já pagamos o serviço, e já tem o efetivo, pra que se faça isso, entendeu? Então é isso aí, espero não criar nenhuma polêmica, o vídeo não é com esse intuito de criar polêmica, mas simplesmente também, tá dando a minha opinião sobre a situação, se você concorda com ela, deixa a tua opinião, e se você não concorda, também deixa, a única coisa que eu não acho legal, é como tem uns erroelas, e que ficam me xingando, ficam tentando me ofender, me agredir de uma certa maneira, esses aí eu nem respondo, mas, mesmo que você seja contrário à minha opinião, se você colocar uma pergunta aí, eu vou te responder, tá? E a gente vai tentar debater de maneira saudável, no campo das ideias, tá bom? Então vou ficando por aqui, um abraço, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau.